Os meus amigos me chamam de John, mas um idiota como você é melhor me chamar de Sr. Dillinger. Inimigos Públicos, lançado em 2009, dirigido por Michael Mann e estrelado por Johnny Depp como John Dillinger, é um eletrizante drama de época que narra a história real do notório criminoso durante a era da Grande Depressão nos Estados Unidos. A trama se passa em 1933, quando Dillinger é preso apenas para arquitetar uma audaciosa fuga da prisão estadual de Indiana com a ajuda de sua gangue. O filme retrata a saga de Dillinger e sua gangue, composta por figuras como Red Hamilton e Nelson Cara de Bebê, enquanto cometem uma série de assaltos a bancos e enfrentam o agente do FBI, Melvin Purvis, interpretado por Christian Bale. A história abrange diversos estados, desde a fuga de Dillinger até suas tentativas de manter sua liberdade, enquanto Purvis e o FBI intensificam seus esforços para capturá-lo. A trama se aprofunda nos relacionamentos de Dillinger, destacando seu envolvimento romântico com Billy Frechette, interpretada por Marion Cotillard. O filme também explora a dinâmica entre Dillinger e a máfia de Chicago, liderada por Frank Nitti, interpretado por Bill Kemp, enquanto o governo federal intensifica seus esforços para conter o aumento da criminalidade interestadual. Ao longo do filme, a ação é pontuada por tiroteios intensos, perseguições automobilísticas emocionantes e momentos de tensão, proporcionando uma experiência cinematográfica repleta de adrenalina. A direção de Michael Mann destaca-se pela recriação autêntica da década de 30, capturando não apenas os aspectos históricos, mas também a atmosfera e o estilo de vida da época. Johnny Depp entrega uma atuação magnética como John Dillinger, incorporando a aura carismática e a atitude destemida do famoso criminoso. A química entre Depp e Cotillard acrescenta emoção à história, humanizando Dillinger e mostrando o lado mais vulnerável do homem por trás do mito. Inimigos Públicos não se limita a ser apenas um filme de ação, mas também oferece uma visão fascinante do contexto histórico da Grande Depressão e das complexidades morais envolvidas na luta contra o crime. A narrativa, combinada com a cinematografia envolvente e a trilha sonora marcante, proporciona uma experiência cinematográfica rica e envolvente. No desfecho, o filme não foge da realidade trágica da vida de Dillinger, apresentando seu confronto final com as autoridades em frente ao Biograph Theatre. A morte de Dillinger, envolto em mistério e controvérsia, encerra um capítulo sombrio na história do crime americano. Inimigos Públicos é uma obra-prima cinematográfica, que combina ação, drama e elementos históricos de maneira magistral. Com performances cativantes, direção habilidosa e uma narrativa envolvente, o filme proporciona uma imersão completa na era do crime durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Ok, dammit.